Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se existe alguma diferença entre inferno, lago de fogo, Hades, Sheol, Geena, são termos encontrados na Bíblia. Nas línguas originais da Bíblia, o inferno é chamado de Geena, havendo outra palavra, Hades, que é outra coisa, diferente também o significado. Infelizmente, na nossa tradução, se usa indistintamente inferno para Geena e para Hades. Mas Hades é diferente de Geena. O inferno é o lugar onde serão lançados os mortos após o juízo final do grande trono branco. E esse lugar não foi preparado para os homens, e sim para o diabo e seus anjos. A rigor, a palavra inferno não existe na Bíblia, existe lago de fogo, que será esse lugar onde serão lançados os incrédulos, os que não creram em Cristo. Deus não destinou o homem para a perdição, mas o homem, caindo em pecado e não aceitando a graça salvadora que enviou Cristo até a cruz para nos remir, será lançado no fogo, no lago de fogo. O lago de fogo que arde eternamente e será, ficará ali junto com os anjos caídos, com Satanás e seus anjos. O Hades, ou Sheol, que aparece no original grego de Mateus 11, 23, não é tanto um lugar físico, mas é mais uma designação do estado da alma após a morte. É o mundo invisível, Hades. Hades é o mundo invisível, dos espíritos daqueles que morreram. É um estado intermediário entre a vida e a ressurreição, para os salvos, ou a vida atual e o juízo, para os que perecem. Porque esses, no final, também sairão do Hades para receberem seus corpos e serem lançados no lago de fogo. Mas, enquanto isso, os salvos têm o seu espírito, a sua alma e o espírito no Hades, porque no sentido, não no Hades, no lugar especificamente, mas no sentido de um estado, de uma condição de morte, separados do corpo. Mas estão com Cristo. Essa é a diferença. O ladrão na cruz ouviu a promessa do Senhor, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O corpo do ladrão não foi ressuscitado ainda. E não será ressuscitado até o arrebatamento, o dia do arrebatamento da igreja e ressurreição dos salvos. Como nós lemos em 1 Tessalonicenses 4, 16. Mas a alma daquele ladrão já estava ali, desfrutando do gozo da presença de Cristo. E assim é com os que morrem em Cristo, salvos. Obviamente, aquele ladrão, muitos pensam assim, Ah, mas o Senhor Jesus foi enterrado. Não, o corpo foi enterrado, foi sepultado. Mas no momento em que o Senhor Jesus morreu, o seu espírito foi para o céu. E no momento em que o ladrão morreu, o seu espírito foi para o céu. Então, os dois se encontraram sim, naquele mesmo dia. Três dias depois, o espírito do Senhor Jesus voltaria à terra para ressuscitar no seu corpo que tinha ficado esperando lá no sepulcro. E aí, então, ele andaria com os seus discípulos por um tempo aqui na terra e depois subiria para o céu com um corpo já de carne e ossos para estar para sempre no céu, um homem no céu. O rico de Lucas, capítulo 16, declara estar atormentado na chama, no versículo 24. Mas nós lemos em Apocalipse 20, de 13 a 14, que o inferno, que no original lhe é Hades, deu os mortos que nele havia e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno, ou Hades, foram lançados no lago de fogo. E essa é a segunda morte. A segunda morte é o estado final e irreversível, eterno, em que ficarão os que perecem para toda a eternidade. Não tem retorno, não tem volta, não tem consolo, não tem a menor esperança de alívio. Não tem luz, nem entendimento ali. Não há nada que possa esconder o homem do seu pecado e todos os seus sentidos estarão em perfeito funcionamento e ele sofrerá lá. O homem não redimido por Cristo. Repare como o rico em Lucas 16 sentia sede, sentia pesar por seus irmãos. Ele ainda era capaz de falar, de ouvir, de conversar, tudo isso. Mas havia um grande abismo que o separava do consolo que Lázaro estava recebendo no seio de Abraão, que é uma figura da presença de Deus. Os que morrem vão para o Hades, em espírito, mas aguardam ali o juízo final num estado consciente de tormento, os que morrem sem Cristo. Somente após o trono grande e trono branco de Apocalipse 20 é que eles serão lançados no inferno propriamente dito, que é o lago de fogo, que seria a tradução mais correta para inferno na Bíblia, que será muito maior em sofrimento do que eles experimentam hoje no Hades, os que morreram sem Cristo. Da mesma forma, os que morrem em Cristo, com Cristo, vão para a sua bendita presença. Como Paulo disse, ele disse assim, morrer, estar com Cristo. Filipenses 1, 23. Ele falou que isso seria melhor, até do que viver essa vida. Mas no arrebatamento da igreja, que acontecerá antes da tribulação, da grande tribulação, os que morreram em Cristo serão ressuscitados, dentre os mortos. Como Cristo foi ressuscitado, cujo corpo ficou sepultado três dias e três noites, mas que tinha dito ao ladrão, hoje estarás comigo no paraíso. Cristo é as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20. Ou seja, Jesus é o primeiro ser humano a ressuscitar. Nenhum outro ressuscitou antes dele. Aquelas ressurreições que você encontra no Antigo Testamento e no Novo Testamento, são de pessoas que morreram, ressuscitaram e morreram de novo depois. Porque Jesus ainda é o único homem com um corpo no céu ressuscitado. E nós seremos igualmente ressuscitados pelo mesmo poder que ressuscitou a Cristo. Nós passaremos por uma mesma experiência, como fala em 1 Coríntios 15, 23, o apóstolo Paulo descreve ali. O estado do crente após a sua morte é ligoso, mas não é igual ao estado que ele estará após a ressurreição, que se dará para os salvos no arrebatamento. Porque aí ele estará com o seu corpo também em uma condição glorificada, com Cristo. no céu.